Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Boa tarde, boa tarde meu povo, cheguei mesmo aqui dando aí uma aqui agora Já é tarde, já é tarde não, já é de tarde né Já é o que, 3 horas da tarde Maria já veio aqui abrir a porteira para mim ó E está ali voada num... Voada numa melancia, eita Maria Maria é uma onda viu, Maria é resenha Maria, diga aí o pessoal o que é essa fruta aí Diga aí, que fruta é essa aí? Uma melancia Tu acabou de tirar ali foi? Ó pessoal, ela acabou de tirar ali, porque quando eu cheguei ela vinha com ela na mão Mostra aí ó, ó o talo ó Bem verdinho, então Maria tirou agora Cachorrinho aí Ilma, deixa eu fazer umas perguntas a você Vamos lá Damião está por onde? Está trabalhando, acho que ele está lá para o outro lado Deixa eu mostrar aqui um pouquinho o pessoal aqui Ó pessoal Aqui Nessa redondeza aqui O pessoal paga muita diária O pessoal para fazer limpeza nos terrenos Esse terreno aqui, Damião recebeu Um dinheirinho aqui ó Para capilar esse terreno aqui ó E eles capinaram já Tá vendo? Capinaram aí ó Ficou show de bola Fez a cerca também ali ó Arredor Certo? Aqui foi Damião que limpou E aqui já tem feijão já, penduando já Ó Aqui tudo é feijão Certo? Aqui é feijão Ó As melanciazinhas Como eu mostrei a vocês na outra vez Olha eles tiram para comer É só alegria É só alegria Show Deixa eu entrar aqui para dentro aqui Vou falar um pouquinho com o Ilma Olha aí a casinha aí Toda organizada Graças a Deus Oi Ilma Licença Licença, licença, licença Maria já está aí com o pé em cima da Da Gatinho Já é outro? Gatinho? É Ah Ilma É Eu vou pedir para você Abrir esse presente aí Para a gente mostrar o pessoal Que é seu Né? Não sei o que é Mas A Elza comprou Pediu para entregar O que será? O que será isso aí? Pelo jeito É um plástico Plástico de mesa, né? Uma cortina de box De box Ah Uma cortina de box Agora para botar onde essa cortina, hein? Porque não tem box, né? Mas guarda aí Guarda aí essa cortina aí Certo? Não tem box É Depois eu vou Mostra lá aí Para o pessoal ver Acho que é de banheiro, né? É uma cortina de banheiro, né? Mas não tem um box, né? Não Pronto, guarda aí Se aparecer algum outro Porque para usar essa cortina aí Tem que ter um varão Travessando de um lado para o outro Para usar essa cortina aí Porque ela prega aqui, ó Lá No banheiro Né? Mas Deixa eu fixar aqui Essa câmera aqui Para a gente agradecer o pessoal Que mandou esse presente aí para você Para me pegar, velho Pessoal Boa tarde a todos vocês Boa tarde mais uma vez No começo do vídeo Já dei boa tarde a vocês Mas estou dando de novo Né? Olhando para vocês E Ilma É Quando eu chego ali Naquela porteira ali Me dá uma sensação Tão boa Sabe de quê? De um trabalho realizado De De chegar E ver E olhar para essa casa aqui E ver a mudança Na vida dessas pessoas Né? Tem hora que eu fico Eu paro Olho Fico Imaginando Onde vocês moravam Onde Onde Deus colocou vocês hoje Porque é tudo permitido por Deus, né? Se não fosse Vocês não estavam aqui E Eu digo a você É uma mudança Muito Grande Graças a Deus Eu estou muito feliz Muito feliz mesmo De coração Por Por Deus estar abençoando nós todos Né? E por ter vocês no canal Reforma aqui Por ter vocês Que nos ajuda demais Demais mesmo Eu vou morrer E não vou conseguir agradecer a vocês O tanto que vocês merecem Vocês seguidores do canal Reforma aqui Vocês são benção na vida dessas pessoas E a gente É só motivo de gratidão E agradecer a vocês Todos os dias Pela Pela existência de cada você De cada um de vocês Né? E pelas ajudas De todas as formas possíveis É na financeira É na oração É na Na ajuda em comentário Né? Porque uma palavra Que você deixa no comentário Serve Demais Para essas pessoas Que Não tinha nada E hoje Tem seu lar Tem sua casa digna É Dorme com mais dignidade Dorme com mais Conforto Tem mais segurança Né? E Para mim é muito gratificante Estar aqui hoje Na casa de Ilma Né? E Presente de agraciada TX TX Com todo o amor E com todo o carinho Para Ilma Que foi a cortina Eu acho que ali É a cortina do banheiro Né? Do box do banheiro Então vamos lá É Pessoal Teve Dois seguidores Que doou Um escota Do iPhone 14 Certo? Vamos lá Querer dar tempo Vão lá É Tinha 85 86% Vendida Já nas cotas Falta 14 15% A ser vendida Se Deus quiser Logo logo A gente vai sortear Esse iPhone E vou colocar o carro Para vocês Certo? E eu digo a você Eu Eu fico assim Ansioso Para me saber Quem é que vai ganhar Quem é o ganhador Se é de perto Se é de longe De onde é a cidade Eu fico naquela expectativa Eu sou meio ansioso Né? Então É Vamos lá Ó Presente de Hilda Solange É Uma Duas Três Quatro Quatro Quotas Foi dia 22 de 2 Certo? Quatro Quotas Uma Duas Três Quatro Quotas Pronto Guarda esse papel Que é das cotas Do iPhone E outra É Presente de dona Esmeralda Uma Duas Três Quatro Cinco Quotas Mais cinco Quotas Do iPhone 14 Né? Tá aí Guarda esses papelzinhos Que automaticamente Se o sistema É Se você sair O ganhador O sistema Já acusa É Automaticamente O ganhador De onde é Nome Endereço É telefone A gente vai Entra em contato É Presta acessor Quem não sabe Comprar Na descrição Do vídeo Onde vocês Vê aí O título Do vídeo Vocês Podem clicar No título Do vídeo No celular De vocês Que automaticamente Já vai Para os links E já vai Para o WhatsApp Também de Carol Vocês tem Abaixo lá No link O WhatsApp De Carol Certo? Caso vocês Não consigam Comprar Vocês que já Tem uma intimidade Mais No Instagram Vocês vão lá No No Instagram Arroba Prêmios Reforma Aqui Certo? Que aí Você já vai Direto Já segue Lá O Instagram Dos prêmios E lá Na build Do Instagram Você consegue Comprar Adquirir O seu bilhete Por apenas Um realzinho Vocês adquirem O iPhone 14 E logo Logo O carro Certo? Então Muito obrigado Essas pessoas Que mandaram Esses presentes Muito obrigado A todos vocês Que colaboram Com a gente Muito obrigado A todos vocês Que curtem O canal Que divulgam O canal Que compartilhem O canal Para os amigos E se Deus quiser Rumo a 500 mil Rumo a 1 milhão Já pensou 350 mil Seguidores Vocês vão fazer assim Para a gente chegar Para a gente chegar Mais rápido No 1 milhão Vocês vão botar 350 mil pessoas Vocês vão botar Cada um Vocês vão botar Um amigo Para esse canal Crescer mais ainda Para que a gente Possa ajudar as pessoas E esses prêmios Do Reforma Para que a gente Vai transformar Também Em ajuda As famílias Certo? E vocês vão vendo Passo a passo Desses prêmios A gente entregando E vocês também Vão ver O que Clébis Do canal Vai fazer também As ajudas E vou mostrar Para vocês As ajudas Que foi feita Com esses prêmios Também Com os recursos Desses prêmios Também Certo? Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um De vocês Olha Pega na mão De um amigo Pega na mão De um primo De um irmão De um filho Diz Vamos se inscrever Nesse canal Aqui Para que esse canal Possa crescer E ajudar mais pessoas Certo? Porque O canal Deus em primeiro lugar O canal Sem vocês seguidores Não existe canal Não existe ajuda Né? Então É com a ajuda De vocês Que a gente consegue Ajudar muitas pessoas Gratidão sempre A vocês Irmã Fala aí De coração O que você O que você está sentindo É A mudança que você teve A gente já conversou Em outros vídeos Mas Nunca é tarde Para a gente Agradecer Tudo que a gente Fizer E agradecer Por esse povo aí É pouco Porque É benção de Deus Só tenho que agradecer Cada dia Mais e mais Porque Como eu disse Foi um milagre E está sendo um milagre Na minha família Na vida De minhas filhas Como eu disse Que elas nunca reclamaram Por nada Nunca 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 Deus deu a recompensa Ele viu nossa situação E terceiro Você Cada um de vocês Porque Como eu disse Sempre Sem vocês Nada acontece Muito obrigada Pela escolta Muito obrigada Pela cortina Por tudo Por tudo Por tudo Por tudo Por tudo Muito Obrigada Só tenho que agradecer Cada dia Mais e mais E que Deus abençoe vocês Sempre e sempre Muito obrigada É isso aí Muito obrigado Pessoal Muito obrigado Fiquem todos com Deus E tamo junto Tamo junto Tamo junto Muito misturado Muito misturado Cuida E aí Tchau Tchau